Fala galera, eu sou o Brener Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft No vídeo de hoje galera, eu gostaria de mostrar pra vocês a Mansão Elo que eu fiz dentro do Minecraft Eu vou fazer aquela Mansão Elo que a gente estava lá na Bahia Não sei se vocês lembram, eu fiz até uma tour pela Mansão Elo e tudo mais, mostrando cada detalhe dela Então se você não viu o vídeo, entre aí no canal que você vai ver o vídeo da Mansão Elo na vida real Entre aí no canal que você vai ver, fechou? Porém, hoje, pra quem já viu aquele vídeo, pra quem já sabe como é a Mansão Elo Hoje vocês vão ver a Mansão Elo no Minecraft Lembrando que no Minecraft a gente é mais limitado, né? Nós somos mais limitados, então assim, foi mais difícil de fazer Nem tudo tá igualzinho como é na vida real Mas eu tentei lembrar certinho, pelo menos a estrutura Onde é cada quarto, a sala, a cozinha, a piscina, a varanda, a área gourmet, tudo Eu fiz tudo o mais próximo do real pra vocês Fechou? Então espero muito que vocês curtam E bora lá pra essa tour Ó, vocês estão preparados, galera? Preparados? 3, 2, 1 Voilá Tá, essa parte da frente, ela não ficou muito parecida Né? Até porque ficou só um paredão vermelho Mas o que importa mesmo é como é lá dentro E olha só essa parte daqui de fora, que legal que eu fiz Realmente, lá do lado de fora, aqui seria a rua, tá galera? Aqui seria a rua que leva para outras casas e tudo mais Porém, aqui é a nossa casa, olha Tem literalmente bambus dos lados O muro da casa, ele é feito de bambus, tá vendo? Dos dois lados Tem algumas árvores aqui plantadas nesse sentido assim Parecendo um Szinho, tá vendo? Parecendo uma cobrinha Aqui é onde a gente guardava o carro Que inclusive era o carro da Elo A gente sempre andava com ele Sempre todo lugar que a gente tinha que ir A gente ia com esse carro Era muito gostoso mesmo Às vezes de noite A gente ia para uma vilazinha que tinha lá perto Para tomar sorvete Então assim, era muito legal Muitas pessoas inclusive encontravam a gente por lá Inclusive quem encontrou a gente lá e tirou foto Tamo junto, vocês são tops Valeu! Ó, aí tem o mato e tudo mais E aí já tem a entrada da casa, né? Do lado da porta eu sei que tem até um vidrozinho E esse vidro é legal Porque todo vídeo a gente chegava assim Na porta, ela estava trancada A gente olhava no vidrozinho Para ver se tinha alguém lá dentro Sentado no sofá para abrir a porta para a gente Enfim, vamos lá, bora entrar? Vamos entrar aqui na Elo House, tá? Eu não coloquei os móveis, tá galera? Porque os móveis realmente não existem no Minecraft Mas eu sei que quando a gente entrava No lado direito Inclusive deixa eu até arrumar isso aqui Porque infelizmente eu esqueci Calma, corta, pelo amor de Deus Não vai isso pro ar A galera vai me zoar Eu esqueci Beleza, não aconteceu nada Enfim Continuando Aqui nós temos o quarto da produção Na verdade não era o quarto da produção Porque eu dormi nesse quarto por um tempo também Entendeu? Porque o acondicionado no quarto que eu estava lá em cima Tinha estragado Aí eu acabei passando para esse quarto aqui Que o acondicionado ficava desse lado aqui, ó E ele funcionava direitinho Aí aqui tinha a cama de casal Quer ver? Vou mostrar para vocês como se tivesse a cama aqui Tinha uma cama de casal logo aqui Olha só Tinha uma cama de casal logo no meio Aqui tinha um colchão no chão Onde o Marcelinho dormia, inclusive Aqui tinha um móvel Uma mesa de canto Aqui tinha uma outra mesa de canto Era bem legal, galera Era um lugar bem legal Bem gostoso Tinha um ar-condicionado aqui Tinha uma outra mesinha aqui também Enfim, os móveis eu não fiz Como eu já falei para vocês Mas o quarto era basicamente esse Aqui era um banheiro Que tinha, inclusive tinha uma janela Bem aqui, ó Que essa aqui era meio estragada Então eu morria de medo de alguém de lá de fora Colocar a cabeça e ver Eu dentro do banheiro escovando dente Fazendo alguma coisa Enfim Saudade, já está dando saudade Só de olhar para esse aqui Aqui é um corredor mesmo que tinha Aqui era a porta, né? Que eu não fiz, mas Enfim Tinha uma porta bem aqui E saindo aqui desse corredor, né? Que aqui à esquerda já era a porta Aqui tinha a escada Que levava até lá em cima Aqui Eu não fiz Mas tinha um sofá Né? Não sei se vocês lembram Mas aqui tinha um sofá Aqui, inclusive Era a mesa de jantar Tava Aqui tinha uma mesa de jantar Onde todo mundo se sentava para jantar E tudo mais Olha que sala bonita, galera Olha que bonita Então eu ainda não terminei o telhado Não, mas é porque eu não sei Como que era o telhado por dentro Entendeu? Mas Aqui era uma sala bem ampla Bem alta O pé direito bem alto Tinha até um móvel aqui, ó Que eu esqueci de fazer Mas esse móvel aqui Ele tinha até uma televisão É, ele tinha uma televisão Era bem gostoso, galera Olha O móvel com a televisão Tudo mais Aqui, ó Mesa de jantar Como eu disse para vocês Tinha até as cadeirinhas Aqui Era a cozinha, tá, galera? Eu não fiz não Mas aqui tinha uma bancadinha com pia Tudo mais Era bem gostosa Aqui tinha um outro armarinho também Aqui tinha um outro armário Que fazia assim, ó Ele era bem alto A gente guardava bastante coisa Nesse armário Caraca, velho Tá me dando tanta nostalgia Nostalgia sim, né? Tanta saudade Aqui, ó Era a dispensa Olha só a dispensa Ela ficou pequena aqui Mas ela era maior na vida real, tá, galera? Aí tinha um armarinho aqui assim, ó Onde a gente guardava todas as comidas E as coisas gostosas As guloseimas, né? A dispensa tinha uma portinha Aqui nessa portinha, galera Era a lavanderia, né? Onde tinha aqui a máquina de lavar Tinha os armarinhos aqui Aqui, inclusive, tinha até um banheirinho Mas eu não fiz, tá? Mas tinha um banheirinho aqui também Aqui fora, ó Era a área onde tinha os varais, né? As coisas para colocar as roupas molhadas Era bem gostoso Aqui, inclusive, era a porta secreta Que eu vi o Zap saindo daqui Eu vi o Zap saindo daqui E a gente descobriu que aqui dentro Era uma sala de controle, tá? Era uma sala que tinha umas mesinhas assim Com os computadores E tudo mais E o Zap ficava vigiando a gente daqui Assim, era bem complicado, né? Mas enfim Saindo aqui, vocês estão vendo Que aqui leva até lá na rua E realmente na casa era assim Leva até a rua também Tá? Mas vamos entrar E vamos ver como ficou lá em cima Os quartos, né? A disposição dos quartos Ela era feita da seguinte forma Aqui tinha tipo uma varandinha aqui em cima Que você conseguia ver lá embaixo Era bem legal Porque a gente ficava brincando Com a galera lá embaixo Jogando coisa neles E eles não sabiam o que era a gente Aqui era o quarto Onde eu, o Guilherme e o Gui Dormíamos, tá? O... Não! Guilherme e Gui são a mesma pessoa Aqui era o quarto Onde eu, o Biel e o Gui dormíamos Inclusive o ar-condicionado Ele ficava aqui E ele não funcionou Por um bom tempo Entendeu? Tinha um armário aqui também Bem legal Eu tô fazendo aqui com vocês Esses armários, galera Em tempo real Pra vocês irem vendo Onde que tinha, tá? Tinha um baú aqui no chão Enfim Era bem legal Era bem legal Esse quarto aqui era o melhor Porque a gente sempre deitava Antes de dormir A gente ficava conversando Trocando uma ideia Essa era a visão Que a gente tinha inclusive Aí daqui Tinha a visão lá pra fora Pra rua Tá vendo? Aqui tinha a visão Pra esse ladinho aqui Olha que legal, galera Saindo aqui A gente já tinha o nosso banheiro Que inclusive tinha uma pia aqui Né? O box aqui Com chuveiro Tinha até uma janela aqui Que eu esqueci de fazer É, mas pelo visto Não vai dar pra fazer agora não Enfim Deixa ela aí Aqui do lado Aqui do lado, galera Já era o quarto das meninas Olha só A gente entrava aqui Tinha a cama de casa Onde elas dormiam Né? Porque era o quarto Que tinha pra elas dormirem Aqui tinha uma mesinha Uma espécie de Como que fala? Penteadeira Exatamente Era uma espécie de penteadeira Aqui não tinha Aqui tinha na verdade Dois móveis Pra elas guardarem as coisas Elas tinham visão Para a piscina De levinho Lá no fundo Inclusive tinha um lago Eu não fiz o lago Mas se vocês quiserem Eu posso fazer Como era o entorno Da casa dela, tá? Aqui elas tinham visão Também desse lado aqui Que era Como é que fala? Onde pendurava as roupas sujas Roupas molhadas Enfim Saindo do quarto das meninas A gente já tinha O quarto do Enaldinho Com a Aninha Né? Você entrava no quarto deles Aqui inclusive Tinha uma mesinha Aqui tinha um armário Tinha um outro armário Aqui também Aqui era o banheiro deles Que inclusive era um pouco maior Só que eu não fiz ele um pouco maior Não sei porquê Deixa eu até expandir ele um pouquinho aqui Porque o banheiro deles Era um pouco maior sim Tá? Inclusive quebrei demais Tá? Beleza Aqui era o banheiro deles Tinha uma bancada aqui Tinha um chuveiro ali no fundo O vaso sanitário Bem aqui Enfim Esse era o banheiro que eles utilizavam Aqui inclusive Eu esqueci de pôr cama Eu esqueci de fazer várias coisas Galera Vocês me perdoam? Me perdoam de verdade Não era pra eu esquecer isso tudo Pronto Finge que não aconteceu nada Aqui tinha a cama deles Onde eles dormiam Entendeu? Tinha até uma mesinha aqui Uma mesinha aqui Se eu não me engano Aqui era a varandinha Que eles tinham Que inclusive tinha uma rede Muito gostosa Muito gostosa Mesmo Era bem gostoso Aqui saindo do quarto deles Agora a gente vai descer E vai lá pra fora Pra vocês verem O melhor lugar da casa Na verdade o melhor lugar da casa Era a cozinha né Mas o segundo melhor lugar da casa Era essa parte aqui de fora Galera Olha isso Aqui tinha um sofazinho Uma mesinha aqui Um outro sofazinho Bem aqui do lado Era bem gostoso Aqui inclusive tinha também Além do poste que tinha aqui Que eu esqueci de fazer Tinha uma rede Tá? Pra gente deitar aqui E tudo mais Tinha inclusive um outro poste aqui também Que é onde a gente encostava as bicicletas Era bem gostoso Aqui ó Era a piscina né Como vocês já conhecem a piscina Vamos dar um tipo Enfim Não dá pra gente nadar Porque ela não é muito funda Foi só ilustrativa Mas aqui ó Era onde eu fazia os meus churrascos Olha só A gente fazia muito churrasco aqui A galera sentava aqui em volta dessa mesa Alguns ficavam dentro da piscina Que inclusive aqui Era o lugar onde eu entrava dentro da piscina Aqui era a minha churrasqueira Porque pra quem não sabe Eu sou o churrasqueiro oficial Do grupo Elo Tá? Eu sempre era eu que fazia o churrasco E a galera gostava bastante Era bem divertido Eu gosto Eu gosto de ficar na churrasqueira Fazer um churrasquinho Fiz até um foguinho aqui ó Pra sair na chaminé Olha que legal Pra sair na chaminé Mas eu fiz uma maracuta aqui Que o fogo tá aqui em cima também Entendeu? Coloquei duas fogueirinhas Mas enfim Ficou com um efeito bem legal ó Sair no foguinho ali em cima Aqui tinha um chuveiro ó Que era uma ducha Onde a gente sempre tomava um banhozinho Depois de chegar da praia A gente vinha Tomava uma ducha aqui Pra tirar o sal do corpo E tudo mais E ficava mais de boa Entendeu? Enfim galera A mansão Elo Era isso Entendeu? Olha que delícia galera Daqui não parece tanto assim Mas eu achei bem gostoso Deixa eu até tirar assim ó Olha isso galera Olha que delícia Ai eu tenho muita saudade da mansão Elo De verdade Deixa eu até colocar aqui ó De dia Pra gente conseguir ver direitinho A mansão Elo Olha isso galera Ai era bem gostosa a mansão Elo Eu tenho um pouco de saudade dela Mas não significa que acabou tá A Elo não acabou Pra quem tá achando que Ai eles foram embora Voltaram pra Belo Horizonte Eles não A Elo já acabou A Elo era só lá na Bahia Não A Elo continua Inclusive semana que vem Temos novidades aí pra vocês Fechou? O vídeo foi esse galera Foi uma tour rápida aqui Pela mansão Elo Que eu fiz no Minecraft Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça Que eu faça né As próximas mansões Elos Que virão Deixa bastante like aí no vídeo E se inscreve no canal Fechou? Porque eu vou com certeza Sempre tentar fazer uma mansão Elo Aqui no Minecraft Pra vocês Se vocês quiserem eu faço Inclusive a minha casa Faço a casa do Dernaldinho Faço a casa de todo mundo Todos os meus amigos Fechou? Só falar que eu faço aqui Pra vocês no Minecraft Fechou? Tamo junto galera Um beijo e tchau